A Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação Eu saldo os irmãos com a Paz do Senhor Porque esta paz Ele dá para você Se pede com fé, Ele vai te dar E junto comigo esta paz Ele dará A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação Eu saldo os irmãos com a Paz do Senhor Porque esta paz Ele dará para você Se pede com fé, Ele vai te dar E junto comigo esta paz Ele dará A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação Eu saldo os irmãos com a Paz do Senhor A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação A Paz do Senhor, irmãos, a Paz do Senhor A Paz do Senhor é a nossa saudação A Paz do Senhor é a nossa saudação